Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Tudo certo. Tudo tranquilo. Vamos lá às colunas de hoje. Olha, reaberto o edital para adquirir o sistema informatizado da prefeitura aqui de Erechim, hein? Tu lembra que esse edital eu passei em dezembro do ano passado. Alguns dias antes, a empresa que detém o serviço fez uma denúncia pública que havia direcionamento nesse edital. Diante desta denúncia, no dia seguinte, a prefeitura suspendeu o edital e abriu uma sindicância interna. E de lá para cá foi correndo o prazo. E de lá para cá foi correndo o prazo. Só que, em função da pandemia, não foi ainda encerrada a sindicância interna. Não tem como ter ouvido as pessoas. Entendeu? Mas relançaram o edital na última sexta-feira. Para as secretarias falarem, antes de sítios, que é muito segundo a prefeitura, eles querem... A justiça disse que a empresa essa que entrou indeferiu o pedido, que estava legal da prefeitura administrativamente, e que pediram uma avaliação para o Tribunal de Contas, corrigiram algumas coisas digitais e relançaram agora. Não é edital caro esse, mas é... Só que precisa, precisa conversar. Precisa ampliar os serviços, os serviços online da prefeitura, as secretarias falarem entre eles para ter decisões mais rápidas. Então está aí, reaberto, mas ainda eu acho que isso aqui vai dar um paninho para a manga ainda. Se a vencedora for quem o cara que detém o serviço, vem falando. Muito bem. Água deve ultrapassar o vertedouro nessa terça-feira. Que coisa impressionante isso, né, Finade? Há duas semanas nós falávamos em racionamento, em seca, como a natureza nos surpreende, né? Essa foto é de ontem, final da tarde. Está vendo ali o vertedouro? Nesse momento ele estava a 30 centímetros abaixo. Eu fui lá hoje de manhã, cedo, umas 7 e meia, estava menos de 20 centímetros. Eu peguei na abaixo, acho que são uns 17, 18 centímetros. Então acho que até final da noite, hoje, ele deve passar por cima do vertedouro. O que me chama a atenção? As três grandes estiagens que deu, os três racionamentos de Orestim em 2005, 2008, 2009, 2012, todos eu acompanhei muito de perto. Eu vivia dentro da barragem, fotos e acompanhando, e racionamento, 33 dias sem água. Era uma loucura. Então eu digo sem medo de errar, sem medo de errar. E a lei, quando tinha a política de lado, que eu vejo as pessoas fazendo política, situação, oposição, não é essa a questão. Não é quem fez a obra do cravo, não é. Se não fosse o cravo, eu digo sem medo de errar. Eu estaria sem água em janeiro, fevereiro. E o que me chamou a atenção nesse outro perfil agora, porque a barragem, ela era composta por três rios que jogavam água dentro da bacia de captação, que é o Rio do Campo, o Rio Leãozinho e o Rio Ligeirinho. Esses três que forneciam a água da barragem. Quando foi feita a transposição, esses praticamente secados, ela que estava jogando água nesse período. E agora, no retorno, eu achei que ela subiu muito rápido. Isso eu não tinha visto ainda, né, que é o olfato com o cravo. E choveu bem nas cabeceiras, tipo, se eu tinha chovido 70 milímetros aqui na cidade, mas nas cabeceiras choveu quase 100 milímetros. Então, também, o enchimento dela foi mais rápido, porque são quatro rios com a vazão de quatro rios. Aí, o cravo, a todo vapor, encheu rapidinho, né, que também demorava mais tempo para encher. Não choveu tanto assim, né. O bom é que a transposição do rio cravo funcionou, porque ela vai servir, pelo menos, como um alívio até começar a chover. As chuvas agora do mês de maio ajudou a segurar o racionamento. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Foi fundamental. Ela estava seco, mas ela ajudou a manter. Olha, relatório do primeiro quadrimestre vai ser via online. É que foi tentado, assim, porque como é uma audiência pública, obrigado por leito fazer, até o dia 31, no quinto mês, no mês subsequente ao quadrimestre, eu teria até 31 de maio para fazer essa... No ano passado, eu falei com o adjunto, o Kammler, e ele me falou que estavam finalizando os números, tudo, e provavelmente ia ser feita via online com uma TV Câmara. E, realmente, ontem foi anunciado que amanhã, quarta-feira, a partir das 14 horas, pelas redes sociais, vai ter os números. E como vai pegar o mês de abril, que é o primeiro mês pós-pandemia, já falei aqui, ali vai ficar muito claro os 4 milhões a menos que o município de Chim já arrecadou. A questão arrecadou não é só em função da Covid, é também porque jogaram para frente alguns impostos municipais, como o IPTU, como a SQN, alguns impostos jogaram para frente. Então, isso vai entrar no segundo semestre, provavelmente. Não sei tudo, tem que ver como vai agaventar a crise, mas teve esse decréscimo de 4 milhões na previsão arrecadatória. Uma pergunta que talvez você possa dizer, que tem essa questão do IPTU, quem já recebeu o carnê vai poder pagar? Ou, por exemplo, assim, tem que mudar a data? Não, é o seguinte, eles iam fazer já um sistema dentro da própria, no código de barra e nas lotéricas, que automaticamente joga para frente a data. Atualiza sozinho. Mas, na dúvida, você pode entrar no site, imprimir uma segunda via, ou, em último caso, ligar para lá e eles te explicam certinho. Essas são as orientações que eu tenho. Sistema de escrituração digital. Também foi aberto o edital pelo município de Chim para a contratação de uma empresa para a elaboração de laudos e documentos técnicos para o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais previdenciais de trabalhistas. O que é isso? O E-Social. Juntou todas as informações do trabalhador numa só. A princípio, isso vai ser dia 4 de junho que vão abrir as propostas, e estipula-se gastar em torno de R$ 505 mil para esse tipo de trabalho. R$ 405 mil por levantamento de dados de todas as secretarias, e mais de R$ 90 mil para uma assessoria técnica para 12 meses, até o pessoal da prefeitura pegar e como é que funciona isso. Isso é um trabalho muito forte e necessário, onde vai cruzar todos os dados do trabalhador, que já está sendo feito no Brasil inteiro, e não tem como te escapar do imposto de renda, das coisas. Tu vai saber a tua vida laboral total ali, né? Muito bem. Está aí os dessacres da coluna Pentefino dessa terça-feira. Amanhã tem mais, né? Mas tem mais. Tu quer ver a capa aqui para nós? Faz favor. Joga na primeira ali. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Nós tomamos os cuidados, tinha muita informação. Tu pode notar que as três fotos da capa tem alguém de máscara, para nos mostrar o momento, que faz parte da rotina. Em frente à prefeitura, que é essa matéria que eu falei da página 2, é uma pessoa de máscara. Lá no pórtico da entrada, no outro extremo da cidade, o cara está atravessando de máscara. E aqui, essa matéria tua, Leandro, né? Tem dentro da tua foto, entrevistando a presença da CDL. Os desafios do comércio da Elixim em tempos de pandemia. E aqui uma foto do comércio com um casal de máscara. Então, tu toma cuidado nesse sentido, para mostrar que está fazendo parte do nosso dia a dia. É isso aí. É uma necessidade já, né? É uma necessidade. Muito bem. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Até amanhã. Rápido intervalo. A gente volta na sequência.